Crimes delicados de quinta a domingo às oito e meia da noite no Teatro Municipal Matilde Isabel de Almeida Paiva, aqui em Orofino. Uma hora e dez de duração, humor negro. Esse é o tema do Espaço Livre de hoje, que tem a presença de Crélio Ferraz, Jorge Luiz de Freitas e Janaína Germiniane Carvalho. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Espaço Livre. Obrigado, Luciano, pelo convite. É um prazer a gente estar aqui. Muito obrigada pelo convite, é realmente um prazer. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Então vamos começar com o diretor e ator Crélio Ferraz. Crélio, você já vem aí de muitos espetáculos, mais um que está trazendo para o Orofino? É, mais um depois de seis anos, quase sete anos já parado, porque no processo de obras do teatro que ficou parado, a gente então se encerrou também. A gente acabou encerrando as atividades. A partir do ano passado que foi, o teatro foi aberto, daí a gente resolveu retomar esse ano as atividades do grupo. E aí, é uma alegria de volta? Ah, com certeza, né? A gente, nós três que estamos aqui, somos apaixonados pela arte, do teatro. Então a gente está se divertindo também, porque acaba se divertindo, né? A última peça que você fez há sete anos, qual foi? Olha, você sabe que eu nem lembro ainda. Foi aquela do caixão? Não, a última minha, na realidade, eu fiz Síndromes, do Miguel Falabella, foi uma das últimas. Inclusive foi feita, o teatro já estava fechado, a gente fez ela nas MEC. E agora, para voltar, foi difícil? Quanto tempo vocês estão ensaiando? É, a gente ensaiando, ensaiando, dois meses. Mas é nesse processo de tudo que a gente fez, de reunião e voltar a ler os textos, né? Porque era um texto original que a gente ia fazer, depois a gente pegou um texto adaptado, do original, juntamos os dois e fizemos o espetáculo. De quem que é o texto? O texto é do mineiro chamado José Antônio de Souza. E foi adaptado por quem? Na época, foi adaptado pelos Djalma Gimeliani. Esses ensaios todos, vocês ensaiaram em que locais? Olha, no começo a gente estava ensaiando até assim, chegamos a ensaiar no Éden, chegamos a ensaiar até na escadaria da escola normal. Até na escadaria? Até na escadaria. No Berrante, a gente chegou a ensaiar. Depois a gente teve uma conversa com o diretor de cultura, que é onde a gente oficializou, e mais de educação, e a gente oficializou um pedido formal para eles, e a gente começou a usar o teatro. Você é diretor há quanto tempo? Eu, na realidade, eu sou mais ator, a diretora não é a minha praia, eu não gosto de fazer isso, porque eu preciso de alguém para me também dirigir. E como eu dirigia e estava em cena, eles davam um toque. Ator você já é mais de 30 anos? Ator eu há mais de 40. Há mais de 40? 40, é. E aí, diretor, você começou por agora? Diretor eu faço quando não tem como. Não tem jeito. É, na realidade, a gente tem uma parceria com a Oficina Municipal de Teatro, com a Adriana Penac, que é uma das pessoas que nos dá a maior força. Auxílio, né? Se não fosse ela, com o grupo, ela é impossível. Então, a ajuda da Adriana é muito grande. Então, às vezes, a Adriana nos dirige a maior parte do espetáculo, só mesmo quando for necessário, porque não é a minha praia. Mas aqui no filme tem que fazer tudo, né? Produtor, ator, diretor? É, tem. Produtor, ator. Agora mesmo, a gente está com um problema de alguém para fazer a iluminação nossa. A iluminação, não. O som, para a gente. O som. O som. O som já está, mas sempre tem alguma coisinha de correria. Que fica corrida. Que fica misericórdia. Vamos falar com a dama da peça, que é a Janaína Germiniane Carvalho. Oi. Janaína, quanto tempo que você está no teatro? Ah, eu acho que eu sou a tese mais jovem aqui. Em questão de tema de teatro, é quatro anos e meio. Você começou com a Adriana também ou não? Sim. Uma amiga minha que me levou para o teatro quando eu me mudei para Ouro Fino. Uma amiga da escola, que ela já participava. Maria Cláudia, inclusive o nome dela. Ela me levou no teatro e falou, ah, é muito legal. Vamos lá ver, você é extrovertida, você vai gostar do teatro. E eu acabei ficando. Fiz peça, acho que a primeira peça que eu fiz foi Tribobó City, que eu fazia parte do corpo de dança. E depois eu só, eu continuei com a Adriana. Começou com quantos anos? Na época eu tinha, eu estava no oitavo ano, creio eu, uns 14 anos, sim. Agora você ainda é novinha. Sou, eu fiz 18 esse ano. E como que é para você aí trabalhar com o Crélio? Que é o Queiro Fino, ele é uma fera no teatro, principalmente no humor e também com o Jorge. Ah, então. Primeiro eu conheci o Jorge, eu sempre gostei muito do Jorge, a gente se dá bem. E o Crélio também, depois que eu conheci ele, a gente começou a se dar muito bem. Que a gente tem esse negócio de humor, né? Prefere o humor? Prefiro o humor. O humor é sempre mais divertido, porque eu acho que dá uma... Não que os outros temas, os outros gêneros não deem essa conexão com a plateia. Mas é muito gostoso que eu tá a risada da plateia, esse é o motivo da risada. Agora com, ou tem certeza, que com o Crélio você tem que improvisar? Ah, sim. A gente improvisa bastante. Jogo de cintura. Sim, mas depois que é um texto muito gostoso, depois que a gente pega a história e compreende o enredo, não é tão difícil assim. Daí fica mais fácil ainda entrar no jogo deles, que são mais velhos. Você na peça vai ser quem? Eu sou a Efigênia, eu sou a empregada e também a primeira vítima. A primeira vítima. Já vi que ela não pode falar, porque ela fez assim, ó. Não, não pode falar mais que isso. É segredo. Sim, sim. Mas aí você vai ficar então como a empregada da família? Sim. No palco é um casal e é a empregada? Sim, é um casal. O Crélio vai ser a Lila, que é a esposa, e o Jorge e o Hugo, que é o marido. E eu vou ser a empregada dos dois, que entra nessa trama aí de um jeito meio... Um jeito meio suspense, gente. É o humor negro, mas com suspense. Vamos falar então com o Jorge Luiz de Freitas. Ele que é o ator, ele faz o papel de Hugo. Isso. Então, o Hugo é um doutor de classe média, classe média alta, vamos falar assim. Ele tem uma ligação muito grande com a Lila, que eles já são casados há muito tempo. Eles têm vários empregados na casa, mas o que entra em foco nessa história é inclusive a Efigênia. E ele é um milionário? O que que ele é? Ele é um rico? Ele é um rico. Rico? Ele é um rico excêntrico. Excêntrico? Por que excêntrico? Isso. O cabelo dele comprova isso, vocês vão ver. Então, no início da peça você já percebe que vai ser macabro, sabe? Pelo modo que eles conversam, pelo modo que eles interagem juntos, a Efigênia, o jeito que ela entra em palco, o modo dela tratar os dois. Então, já vai percebendo, você já vai assimilando o final da peça. Você já fez um espetáculo antes com o Clélio? Já fiz mais de um. Já. Quais que vocês fizeram juntos? Eu fiz o Falecido, que foi a segunda peça que eu fiz, que foi com ele. Eu fui o ator principal, eu era o Falecido. Fiz Irmano Teu na Terra de Godá, inclusive eu era o Irmano Teu, o Clélio era o César. Sensacional, o César. Já tá acostumado a improvisar, né? Já, já. Eu trabalhava muito com stand-up comedy, eu trabalho muito com violão também. Então, o mundo da arte tá na minha vida, sabe? Você começou quando? Eu comecei com 10 anos de idade. Aqui em Orofino? Não, em Pousa Alegre. Você é de onde? É daqui ou de lá? Eu sou de Orofino. Você é de Orofino, fez tudo lá? Não. Eu fui fazer um espetáculo lá e voltei. Eu fui à árvore, inclusive. A árvore? Sensacional à árvore. Você foi o primeiro espetáculo teu? Foi o primeiro espetáculo. E você fazia o que como árvore? Árvore. Eu só falava algumas coisas, a Chapeuzinho passava, eu conversava com a Chapeuzinho, fazia o barulho do vento, essas coisas. E ficava parado o tempo todo? Ficava ótimo. Nossa, não ficava formigando o corpo? Não. Até conseguia, então. A roupa não deixava os outros perceberem. E aí depois você voltou e começou a fazer junto com a Adriana também ou não? A Adriana Penac, fiz muitas peças com a Adriana, não vou saber falar todas agora, mas fiz grandes parcerias também com o Crélio, com a Janaína. A Janaína tá aí, nova no teatro, mas tem tudo pra ser uma ótima atriz. Tem muita gente que participou, que passou pelo teatro e já foi embora, que participaram comigo. E sempre na área de humor ou drama também? Nunca fiz um drama, sempre foi comédia, sempre. Stand-up comedy, pequenas esquetes de humor, peças no total, gravações com o maneco, mas sempre infantil, mas drama... E eu fiquei sabendo que você faz umas imitações, quais? A Marília Gabriela, o ex-presidente Lula. Luciana, por que você resolveu aqui nesse Orofino, a coisa mais linda, trabalhar na Rádio Difusora Orofino? Porque é a melhor. É a melhor. E outra pessoa que você emite? Companheiros e companheiras do povo brasileiro, Brasil. Queria estar aqui pra demonstrar o meu carinho, minha emoção, pelo povo, me emociono. Jair Bolsonaro, meu amigo, acabou de ganhar a eleição aí. Amigo? Entre aspas, né? Se fosse pra você convidar o pessoal pra ir nesse espetáculo, faz o convite aí na voz de Marília Gabriela. A Cirstão, Crimes Delicados, quinta, sexta, sábado e domingo, às oito e meia da noite, no Teatro Matilde Isabel de Almeida Paiva. Comparência ao Mornegro, concreto, Ferraz, Janaína Germiniani e Jorge Luiz de Freitas. A entrada? A entrada sai. Dez reais a inteira e cinco reais a meia. E como Lula? Companheiro povo brasileiro aí, compareça, vamos assistir a peça Crimes Delicados na quinta até o domingo agora dessa semana. Tá baratinho, sai dez reais. Coisa que o povo pode pôr na mão no bolso aí, vai tirar, vai conseguir dinheiro. Já treinou pra imitar o Bolsonaro ou não? Não, não. Ainda não? Não. Os dois é que você consegue aí, por enquanto, os dois você consegue... É, mas nunca fiz imitação em palco, só assistia a TV e vinha, sabe? Só de brincadeira. Eu percebi que as vozes combinavam e acabou surgindo. Ué, mas pode inserir alguma, né? É, questão de ensaio. E como que tá sendo pra você aí participar, né, junto com os dois desse espetáculo aqui em Orofino? Então, com esse grupo é a primeira vez. Formado com a Janaína, o Crele e eu, é a primeira vez que a gente tá atuando. A gente tá se comprometendo a fechar o grupo agora e tentar levar essa peça pra fora. E seja o que Deus quiser. Vocês estão querendo levar essa peça pra fora de Orofino, Crele? É, a intenção nossa é levar, porque não é tão difícil, assim, em termos de cenário. Ela é mais compacta, são só três atores, então fica mais fácil pra gente poder se locomover, né? E tem alguma cidade já em vista pra começar? Não, na realidade, eu tenho uma amiga que é professora no Instituto, Instituto aqui de Inconfidentes, e lá eles têm a Semana Cultural, né, que eles fazem. Eles fizeram um convite pra gente fazer a apresentação da peça na Semana Cultural deles. E aí vocês estão pretendendo... Tô confirmando aqui em primeira mão, nem soltaram aí. Nem soltaram aí, então vocês devem vir de Orofino, então a partir de domingo, você sabe qual que é a data, mais ou menos? Do evento. Lá pra Inconfidentes? Em setembro, 25. E depois de Inconfidentes, vocês ainda vão tentar alguma outra cidade? Ah, a gente, de repente, dá certo, sim. Tem a cidade da região, né, que também é carente de teatro, da cultura, e de repente a gente pode sair viajando. A arte tá no sangue, não tem como tirar? Não tenho. Eu sou professor, minha profissão é professor, né, eu sou professor de arte nas escolas estaduais. Tá como professora há quanto tempo? A professora, que eu entrei esse ano, faz 14 anos. Mas o teatro? O teatro sempre teve, assim, começou a minha vida na escola, né, de incentivo com as professoras na aula de leitura, fazer teatrinho, participar de comemorações, datas comemorativas dentro da escola, e assim foi, até eu consegui entrar no grupo de jovens, no grupo de jovens eu participei de grupos de teatro que a gente tinha, participando do festival de teatro que existia na época, fui participar de outros, um grupo de teatro na época, do doutor Antebbe, que morava naquele filme, chamada Calabar, que era um excelente grupo, que a gente ficou três anos juntos. Fui pra São Paulo, lá eu fiz os cursos, não cursos técnicos, mas fiz alguns cursos, fui dirigido, participei em Jacutinga, aliás, é um evento, uma peça totalmente diferente, que é um musical. Tem musical que você já fez? Tem musical, é uma coisa que eu nunca imaginei, porque eu não tenho voz. Mais difícil? Muito mais, você tem que dançar e atuar, né? É o ator completo. Eu não sou completo, porque eu tenho totalmente juntado, não sei dançar, uma voz horrorosa. Eu falei, como que alguém vai conseguir chegar a minha voz pra cantar? E com os ensaios que a gente teve, foi uma experiência maravilhosa, eu tinha um personagem lindo na peça, fazia uma homenagem ao teatro, então, foi uma experiência muito boa que eu tive. Engrandecedoras, né? É, vários diretores, né, que me deram, assim, excelentes dicas, que eu fui aprendendo durante a vida, mas a minha profissão mesmo é professor de artes. Tem alguma recomendação que vocês gostariam de fazer pra esse espetáculo? A recomendação é assim, é um espetáculo, não é longo, algum espetáculo de uma hora e dez, dá pra curtir gostoso. Dá pra rir bastante? Dá, dá pra rir. O que a gente tá querendo avisar todo mundo? Que o espetáculo vai começar às vinte horas e trinta minutos, exatamente no horário. Pessoal, não adianta chegar atrasado, que não vai conseguir entrar. Não vai conseguir, não vai conseguir. Oito e meia? Oito e meia, em respeito a quem chegou no horário certo, né? Então, se tá marcado oito e meia. Janaína, quer dar alguma dica também? Ah, eu gostaria de lembrar que, durante a divulgação, a gente deixou bem claro no cartaz, lá nos pontos que a gente divulgou, que é menor de 14 e não pode entrar desacompanhada nessa peça. Tanto pelo tema dela, quanto pelo gênero dela. Tem palavra de baixo calão, é assassinato mesmo. Então, não é legal que criança vá desacompanhada. Tem que ser com a permissão dos pais, certo? E aí sim, paga meia. Estudante, paga meia. Criança, pequena, paga meia, se for acompanhado com os pais. E maior de 60 anos, paga meia. O resto, tudo 10 reais. E nosso amigo aqui, que é a Marília Gabriela, o Lula, que é o Geógio Luiz, daqui de Orofino, tem alguma recomendação pra fazer também? Vão assistir o teatro. Teatro e cultura faz parte da vida da gente, principalmente da gente que tá aqui falando com você agora. E não deixe de comparecer. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Espaço Livre da Difusora. E espero que o Lula esteja, assim, lotado de pessoas aproveitando aí essa quinta, sexta, sábado e domingo, pra curtir essa peça que é o Crimes Delicados, né? De quinta a domingo. Uma comédia de matar. Uma comédia de matar, segundo Jorge, aqui no Teatro Municipal Matilde Isabel de Almeida Paiva. Obrigada a vocês. Obrigado à Rádio Difusora, obrigado aos rádios ouvintes. Por favor, compareçam e nos prestigiem. Um prazer tê-los aqui. Tchau, gente. Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigada. Não deixe de comparecer, viu? E você? Tchau, pessoal. Fica com Deus. Marília e Gabriela têm que se despedir. Tchau, pessoal. Muito prazer estar aqui na Rádio Difusora do Filho. Maravilha. E o Lula? Companheiros e companheiras, tô me despedindo agora. Fiquem com Deus. Na próxima eleição é nós. Tá aí, gente. Se vocês gostaram, aproveitem, então, Crimes Delicados aqui no Teatro em Ouro Fino. Até domingo, de quinta a domingo, a entrada é R$10,65. É R$5,00.